Aconteceu no final de semana o primeiro torneio de rugby, o mais novo esporte que tem na nossa cidade. Várias cidades do Brasil compareceram e a Paula é representante do estado de Mato Grosso, cidade de Mato Grosso do Sul, a cidade de Três Vagôs. Canal 10, um abraço, boa tarde pra você, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, prazer é meu. Você jogadora de rugby, como é que nasceu essa ideia de querer jogar? Na verdade foi um convite de uma amiga minha que conheceu por acaso, aí como eu já jogava vôlei, eu fui lá conhecer e acabei apaixonando. O que você acha desse esporte, pra mulher, o que você acha? Não é um pouco, muito forte às vezes as disputas? É, é um esporte de contato intenso, né, mas só que é muito prazeroso, tem bastante adrenalina, é de bastante união, de, assim, interação entre as meninas, é muita união, então é bem legal. Me parece que, me parece, Paula, me permitam, é um esporte, inclusive, que há um respeito maior entre os atletas do que o próprio futebol, que é tão divulgado pelo mundo todo, né? Sim, respeito a todo momento. O juiz, que é a pessoa que manda no jogo, não é que nem no futebol, que pode discutir, apenas o capitão que conversa com ele. O respeito a todo momento, tanto com seu parceiro dentro de campo, como fora, e também com o juiz. Quanto tempo existe a equipe de rugby feminino lá na cidade de Três Lagos? Seis meses. Tá começando, então, e como é que tá esse início? Ah, é aquela, assim, tem bastante novatas, a cada campeonato a gente conquista mais, as que vão gostando ficam, né, por causa que, por ser de muito contato, não é toda mulher que gosta. Então, mas as que ficam, se apaixonam e voltam sempre. Olha, uma boa prática do esporte pra vocês, muito obrigado por atender o Canal 10. Obrigada, obrigada a você. Muito obrigado, muito obrigado. A Paula, portanto, falando conosco, passando aqui pela tela do Canal 10.